Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira 6x e hoje vou te mostrar aqui a nova função do cartão Mercado Pago, a função de crédito galera, é isso mesmo foi liberado para mim hoje, no final de semana e vou te mostrar o passo a passo de como desbloquear seu cartão, a função crédito, como ativar ele também está mostrando para você o limite e outras funções pessoal para estar ajudando você a receber essa função de uma forma rápida, sem muita demora lembrando que se você gosta desse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal para ativar as notificações e deixar aquele like aí forte e compartilhar com seus amigos e o passo a passo eu te mostro agora bom pessoal, vou estar aqui entrando no aplicativo do Mercado Pago bom pessoal, acabei de entrar aqui no aplicativo do Mercado Pago aqui abaixo nesse rodapé, sobre saiba mais, tem algumas funções e você girando para o lado, você vai encontrar aqui na terceira opção cartão de crédito cartão Mercado Pago habilite a função crédito sem anuidade então, quando chega para você essa mensagem significa dizer que seu cartão já está liberado aí para você utilizar a função crédito bom demais, viu pessoal e o melhor de tudo é que você não vai pagar nenhuma anuidade por ele ou seja se você usar ou não esse cartão você não vai pagar nada e outra coisa você comprando aí através do Mercado Pago ou melhor você comprando através do Mercado Livre você pode parcelar em até 18x sem juros é isso mesmo pessoal 18x sem juros o cartão do Mercado Pago te dá essa possibilidade de parcelar suas compras aí muito bom né gente então, sem enrolação vamos agora fazer aqui o desbloqueio do nosso cartão vamos ver realmente aqui como é o passo a passo então, vou estar clicando aqui nesse banner beleza pessoal então, aqui ele fala o seguinte hoje você tem até 400 para usar hoje e pagar depois isso é só o começo o seu limite pode aumentar conforme você usar o cartão e pagar no prazo vou girar aqui para o lado acumule benefícios e consiga mais descontos você pode parcelar em até 18x sem juros no Mercado Livre além de acumular o dobro de Mercado Ponto olha aí galera muito bacana né então você ainda ganha algumas vantagens aí utilizando o seu cartão de crédito Mercado Pago vou girar aqui mais uma vez para o lado tem aqui o seguinte sem anuidade totalmente grátis sempre aproveite ao máximo seu cartão e use-o como preferir você só paga pelo que usar sem custo extras bom demais né galera muito bacana esse cartão aqui sem anuidade é bem legal porque tanto faz se você passar o mês sem usar você não vai ser cobrado nenhum valor nenhuma tarifa será cobrada na sua conta então essa é a grande vantagem do cartão de crédito do Mercado Pago e aí você vai vir aqui no próximo passo em continuar pessoal se gostar não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal tá bom para não perder nenhuma novidade depois irei mostrar para vocês aí mais novidades de como fazer para estar adquirindo seu cartão na função crédito para comprar parcelado e pagar depois vou te mostrar aqui depois nos próximos vídeos algumas dicas bem legais para você estar utilizando para a aprovação do seu cartão ser mais rápido e irei mostrar nos próximos vídeos bom pessoal nessa próxima página para quando você quer o vencimento da fatura escolha a data que melhor se adequa ao seu dia a dia você terá até essa data para pagar seus gastos do mês sem custos adicionais bom galera aqui temos o dia 1º temos o dia 7 temos o dia 17 e dia 23 vou estar clicando bem aqui no dia 1º para ver se vai abrir aqui uma outra opção para mim infelizmente não tem galera é isso mesmo eu queria botar aqui para o dia 30 dia 28 e dia 30 nesse caso aqui vou estar deixando para o dia 1º fica melhor para mim seu cartão terá estas características limite para uso 400 reais você pode retirar até 50 reais aí pessoal então você pode sacar até 50 reais do limite do seu cartão de crédito ele permite essa função bem interessante diferente de outros bancos que você pode apenas utilizar para compras já esse cartão ele te dá possibilidade de você estar fazendo saque de até 50 reais muito bom aqui o vencimento eu coloquei para o dia 1º de cada mês você tem aqui a possibilidade de estar alterando a anuidade totalmente grátis sempre aí galera bom demais se não me engano anteriormente a anuidade era cobrada em torno de eu acho que 15 reais 14 alguma coisa e agora é grátis e aqui abaixo tem habilitar a função crédito você vai dar um toque em seguida o sistema irá carregar bacana bacana galera já foi olha aí galera agora seu cartão é também de crédito agora você pode comprar e tal bom galera vou estar dando um toque aqui nessa barra preta bacana vocês podem ver aqui acima visa crédito e débito função crédito 400 reais como ele falou pessoal anteriormente que de acordo com o uso do cartão de acordo com o pagamento das faturas em dia esse valor pode estar aumentando de uma forma bem significativa fatura em aberto eu tenho 0 porque até o momento não fiz nenhuma compra como eu falei estou habilitando agora juntamente com vocês aproveite seu cartão use-o use-o como quiser e pague-o no dia 1º de agosto aí pessoal próximo mês já posso estar fazendo o pagamento da fatura bom pessoal o vídeo de hoje foi esse te mostrando aqui a função crédito do mercado pago que realmente foi liberada e nesses dias pessoal está aprovando em março teve alguns inscritos aqui do canal que já comentou que sua função de crédito já foi liberado então galera é isso 4 dicas que eu vou deixar para você a primeira é que se você puder comprar no mercado livre você pode comprar está parcelando suas compras a segunda dica para estar adquirindo também o cartão é você pagar seus boletos em dia certinho tudo pela plataforma do mercado pago isso vai te ajudar também na hora de estar somando os pontos para você garantir a função crédito outro detalhe importante é todos os seus ganhos você está concentrando no mercado pago isso vai te ajudar demais na hora da aprovação e outra dica de ouro que vai te ajudar bastante é você estar sempre que possível está utilizando a sua função do mercado crédito para você fazer suas compras mesmo pagando aquela quantia de juros que eles cobram mas se possível você pode estar utilizando apenas para garantir com que essa função venha a ser liberada para você e nos próximos vídeos irei deixar mais dicas para você de como está antecipando a liberação da função crédito do seu cartão do mercado pago ok bom pessoal vou ficando por aqui espero ter esclarecido para você algumas dúvidas se gostou desse vídeo deixa o like aqui abaixo se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade tá bom valeu tamo juntos e a gente se vê no próximo vídeo tchau